Olá, boa tarde. Começamos a edição do Unifap Notícias desta quinta-feira, já 31 de outubro, aqui próximo à Brinquedoteca da Unifap. Vamos aos destaques. Na semana passada, o estudante de Medicina da Unifap, Gustavo Aurélio, participou de um campeonato de robótica, categoria latino-americana. O estudante foi o técnico da equipe. Nessa categoria, a minha equipe foi campeã latino-americana e com isso a gente conquistou uma vaga para competir ano que vem no Mundial da França, que vai acontecer em junho de 2020. Para participar dessa competição, alguns integrantes já têm alguma experiência internacional. Então, com isso a gente conta, a gente tem uma certa expectativa. Não é a primeira vez que a gente está competindo no Mundial, mas a gente espera que esse ano a gente vá trazer melhores resultados. Começa hoje a segunda edição da linha cultural universitária Campo e Movimento. As programações hoje iniciam às 5 horas da tarde no Centro de Vivências da Unifap. Participe! O primeiro Encontro Educacional da Fronteira Franco-Mafaense está com inscrições abertas e se estendem até o dia 29 de novembro. O evento será no Campus Binacional de Oiapoque. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e seguindo as nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui. Um ótimo dia para você e até mais! Música 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 Obrigado.